Nesse canal que eu citei no começo do vídeo, da Luciana e do Rogério Torres, eles deram um exemplo muito legal do que é aceitação. O que é aceitação? Aceitação é como um copo quebrado. O copo quebrou. Não é gostar ou não gostar, se o copo quebrou. Mas sim, ele quebrou, tá? Esse momento teve que acontecer e agora você vai partir para um outro momento, para um outro copo, tá? O contrário disso é o quê? É a resistência. É você ficar reclamando, é você ficar indignado com as coisas que aconteceram. Por que que aconteceu isso? Olha o quanto que o outro é errado, né? E ficar ali indignado com tudo que está acontecendo, com tudo que você não tem controle e que você não pode mudar. Você ficar indignado com o caos. Você ficar indignado, seja o que for que estiver acontecendo, mas que não depende de você, depende do outro. E você ficar indignado, criticando, julgando, se colocando como vítima. Isso é a não aceitação, tá? O que que é a aceitação? É você falar, tá bom, o copo quebrou. E agora, o que que eu posso fazer? Vou recolher os cacos, né? Porque se você vai recolher os cacos num lugar que é de não aceitação, você vai acabar se cortando. Ou você vai deixar um caquinho ali e daqui a pouco você vai se cortar de novo, tá? Isso é resistência. Você resistir ao que está acontecendo. Então, para a gente sair desse lugar de caos, a gente precisa entrar num lugar de aceitação, ok? O copo quebrou. Ok. Eu não ficar reclamando, julgando, indignado, isso daí não vai resolver. Isso daí vai baixar a sua frequência e vai atrair mais caos para você. Vai fazer com que você quebre mais copos. Inclusive, não sei se você já reparava. Já parou para pensar que às vezes parece que a gente começa a quebrar várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente precisa olhar para isso. Olhar que, ok, vou aceitar o que está acontecendo e vou recolher os cacos e vou lidar com isso. Quando a gente está num lugar onde o externo está fazendo a gente sofrer, como que a gente faz para ir para a aceitação e para o amor? Primeiro, para a aceitação é o lugar onde eu não tenho controle sobre eles. Eles são responsáveis pelos atos deles. Eles vão acabar com as consequências, com os aprendizados dos atos deles. Aceitação e amor. Eu não sei por que essas pessoas estão agindo assim. Eu não sei por que essas pessoas que estão me ferindo, eu não sei pelo que elas passaram. Mas, com certeza, se elas estão ali causando dor no outro, se elas estão ali nesse caos, é porque a vida delas não foi fácil. E, em vez de você ficar num lugar onde você está criticando, julgando, sempre o quanto que as pessoas erram, se você sair desse lugar, que é um lugar de baixa frequência, e ir para um lugar de alta frequência, o que é esse lugar de alta frequência? É um lugar onde você começa a emanar amor. Olha só como que a mudança não está no outro, a mudança está dentro de você. O lugar onde você emana amor e luz, para que a luz invada a vida dessas pessoas e passam com que elas consigam ver a luz que existe dentro delas. Porque, por algum motivo, elas não estão vendo a luz que existe dentro delas, elas estão vendo as sombras. Então, quando você sai do lugar de apontar o dedo, julgar, criticar, e entra num lugar onde eu emano amor, eu não sei o que está acontecendo com essa pessoa, por que ela está fazendo tudo isso, mas eu vou emanar amor para essa pessoa, para que ela consiga enxergar a luz e saia desse lugar de sombra, é assim que você apaga o fogo com água. Criticar, julgar, ficar indignado, você apaga fogo com gasolina. Coloca mais fogo. Quer apagar o fogo com água? Vai para o amor. Vai para a aceitação.